Fala pessoal, eu estou aqui Alijama Sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal E estamos aqui para um novo vídeo de Wires of Universe E eu vou dar uma transformação para o meu Super Saiyajin Vamos encontrar uma Super Saiyajin para o meu personagem Que é a Super Saiyajin Aqui eu vou só meter S3 S2 Espero que venha um teclado Obrigada S2 Saiyajin 2 Ok Corpo é normal Cabelo Dá para fazer um Super Saiyajin 3 Quem quiser que eu faça um Super Saiyajin 3 Comente muito S3 Calma O amarelo do meu cabelo Pode ser deste cabelo Pode ser assim Olhos Os olhos são de cor branca Os olhos vão ser os mesmos Não tem um iris Na cara A cara pode ficar mesmo assim Que eu depois tenho que meter A nossa máscara A nossa máscara Mais No topo é óbvio que eu vou meter isto Em mais Não tenho nada Desenho Sobretudo Onde é que está o meu Sobretudo Não tenho Sobretudo Não tenho Sobretudo Não tenho Não tenho Não tenho Branquinho Cinto Prontos Abaixo Meto as nossas calças Nos pés Estas botas À volta Eu utilizo esta Mas deixa-me usar dois O 3 e o 4 vão ter esta Arma Eu desbloquei bastantes armas Poder utilizar a arma que eu utilizo Que é a adaga Mas vou utilizar uma espada Aura Uma aura bem top Efeito Não vou meter Poder Vai ter que ser Não Sim Este É o Super O Super Vai ser este E o Poder 2 Vai ser este Combo Não tenho dinheiro para o Combo Mas pronto Está aqui o S2 Agora para as missões Que eu quero ganhar o Eribito Pessoal Nós temos que ganhar o Eribito Injusto Ainda não passei o Injusto Ainda não passei o Injusto Simpática 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 Fofinho Legal Tudo de boa Não tem Não tem Simpática Vou falar aqui com os metais de dois defeitos Vou começar pelos defeitos O primeiro defeito é A pessoa é debochada E a pessoa A outra defeito é A pessoa é impulsivo As qualidades As qualidades Quem for fazer esta missão já está a ver o melhor spot Toma-se pouco dano E causa-se muito dano Isto está muito injusto O outro já foi Mas Eu acho que dá uma vergonha em cima É carinhosa E a outra Debochada e qualidade Qualidade educada Educada a Rafa Fica educada Carinhoso o João Debochado você Porque eu estou vendo todos os meus irmãos Entendeu? Porque o irmão é carinhoso Ah tá E eu sou Tio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não 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 Acertou-me Debochada Debochada Impulsiva Educada Eu já perdi Eu sou debochada Eu também estou debochada Eu também estou debochada Eu também estou debochada Dois Tá então Vamos lá Virgínia você Duas qualidades Dois defeitos Calma Duas qualidades e dois defeitos Vai Essa pessoa É muito parceira Essa pessoa É muito inteligente Essa pessoa É muito ciumenta E essa pessoa Demora muito Pra se abrir Tá Vamos lá Quem dos dois aqui Vai adivinhar Ah Então Você tem que adivinhar E morri Deixar dois açores Deixar dois açores Deixar dois açores Muito difícil Cuidado Ai Pessoal Pessoal . . . . e aí e aí nós somos bons irmãos aqui manjam tudo os irmãos aqui sabe Este novo personagem pessoal não vale a pena comprar Eu tenho que estar quase a barrar para gravar um vídeo Porque meu irmão tem tão visão no 70 e não para sossegado O que é o impostor especial? Todos somos impostores Todos somos impostores Exatamente Tentou conseguir passar este cartão aqui, meu Deus do céu Nossa senhora Os comandos Demorei para passar este cartão por aqui Estou acostumado com o mouse Andando com o coração diferente É, é inscrito O que era mais sensível Você era mais pesado para mim Nossa, está difícil É, então Os caras demoraram Ele fez o lixo Quem fez o lixo? O vermelho O vermelho é inocente O portinha fechou aqui Nem o calado concentrado consigo Porquê? Ficou com dois açoros Esta é muito difícil Mas nós estamos rumo ao Euribit Super Saiyajin Blue Não vamos desistir nunca Deixa a ver mesmo qual era É que eu já vou no 12 Só espero que seja por volta daí Desafio 20 Desafio 20 Ok, estou quase O novo custa 500 Opa Não sabia E aí Estão vamos meter O personagem Que nós mais queremos neste jogo Euribit Super Saiyajin Blue Que nos dá dor no coração Que me faz chorar Porque eu não consigo Torre normal Ou S2 Ou jogar com o nosso personagem E vou logo Fugir Para me transformar em Super Saiyajin O meu personagem assaltar mais do que os outros Por causa das anzinhas Super Saiyan Que beleza É isso Que beleza Então galera Eu sou impostor de novo Fugir Vira Super Saiyajin 1 Ok Super Saiyajin 2 Estou carregado Papau Jesus Ataque muito Aaaaaah Aaaaaah O ataque dela é muito forte Só matar pra me afetar. Mas quem? Beleza. Entrou na tubulação. O cara matou na sua frente. E você... Não viu? Matou na sua frente e você não viu? Não tem sentido... O que você tá falando? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Nossa. Não morri. Ainda tô vivo. Morri. Não. Ah, morri. Já sabeu? Tava na cara. Não tava a conseguir bater. Tem que treinar com o nosso personagem. Tá muito fraco. Então agora pra acabar o vídeo. Eu vou fazer uma torre fácil. Só pra dizer que sim. E que eu vou desprever se eu pelo menos chegue ao Dakar. É só uma torre fácil. Eu não passei ainda pelo Dakar. Porque o Dakar é quando... Se estivesse na... No difícil. Que é tipo como eu jogava antigamente. Eu também vou fazer uma torre fácil. Eu também vou fazer uma torre difícil. Também vou fazer uma torre difícil. Só pra vos mostrar. Que eu também sei fazer uma torre difícil. É que porra. Eu faço parece muito mais difícil do que o intermedio. Só porque eu tava a jogar com o personagem. Só porque eu tava a ser difícil. Porque o meu personagem. Perto deste. Não tem força. E morreu. 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 Pessoal. Quem joga o Warriors of Universe. Diga-me como é que eu aumento. Por exemplo. A defesa. A vida. A força. A velocidade. O pulo. É porque eu quero saber. E vocês veem que eu já estou no desafio doce. Vai ser um sufoco para passá-lo. Se eu passar fora do vídeo. Eu peço-vos mil desculpas pessoal. Mas teve que ser. É que. Aqueles. 4 contra 1. E eu nem esqueço a jogada com o personagem. Vou-vos dizer. Então. Boa. Pessoal. Vocês reparam. Que eu não falo muito. Nos vídeos do Warriors of Universe. É porque. Eu não consigo falar. Fico muito emocionado. E depois não falo. Agora. Contra. O fortíssimo. O Rei. Dakar. Porque. Eu demorei. Dois episódios. Para derrotar. E agora. Também. Ver. É desta vez. Sim. Já sei. Pode ser você. Então. É que a última vez que eu joguei isto. Foi mais ou menos. Há uns. 3 meses. E eu não acho que já tinham as outras partes no meu canal. Mas. Esta série. Vocês tinham. Estavam a curti-la. Naquela época. Verem-a no bar em jogos. É o que vocês mais curtem. Mas eu não gosto muito de jogar jogos. Já não sou desses. Estes. Ah. Morri. Não morri. Vem. Jogar contra o da card do difícil. E jogar contra o da card do fácil. É a mesma coisa. Eu tive sempre a porra. De mim. Vi. Agora. Para acabar em beleza. Vocês vão ver-me morrer. Um difícil. Porque. Eu já não já gostava em tempo. E antigamente. Só havia uma torre. A torre era difícil. Então. Quanto difícil. Pessoal. Já perdi. Porra. 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 Independente. Qual, porra. Ah. Na história. Ai. Ai. Ah. Ah. Toma. 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 Quarenta e sete. De combo, pessoal. O máximo que eu já fiz foi a 50 porque o gajo morreu logo a seguir. Toma, 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 toma. Descantar-me um pouco nas carnes. Ficou cá e eu venci. Eu sou o rei dos vencedores. Ah, bom destaque. É porque se estiver o Erebito, Super Saiyan é o que eu jogava antigamente. Porque eu já cheguei ao Dakar no médio e não apareceu um Erebito, nem normal, nem Super Saiyan. E eu acho que antigamente apareceu Super Saiyan. Inclusive eu já falei com o criador do jogo e dei-lhe algumas soluções. Que ele tem um canal de Youtube. Só que se vocês querem ir ao canal dele, não vou divulgar porque ele pediu um. Mas se querem saber o canal dele, tem que instalar o jogo. Ir a abono diz Youtube e eu consegui falar com ele. Ele disse que era Youtuber, divulgou o canal, o jogo dele. E também se ele quisesse divulgar o canal dele, ele não aceitou. E eu também não posso dizer o que as pessoas não querem. Mas eu disse-lhe que o jogo está brutal. Tirando outras partes porque eu preciso de uma realidade que eu não quero que ele diga. Até porque eu estava a falar em Espanhol com ele, que ele é Espanhol. E eu perguntando se ele também podia fazer o jogo em Português. E uma forma online mais fácil. Difícil ter um novo personagem. que você está perdido, a senhora é o que eu estou fazendo. Toma! Seu cretino! Toma essa! Toma! 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 Quase que eu faço quarenta! Fio da abu... Toma! Eles ficam sempre a um chute de morrer! Um chute de uma bica! Volte! Ataque! Ataque! Esta é a que eu jogava antigamente só para dizer que tem um novo personagem! Ei, é pessoal! Esta personagem não sei jogar dela! Ele disse-me que ela é boa! Mas... Que precisas de saber jogar! E eu não sei jogar com ela! E eu disse-lhe que o Volte... Devia-te não ser o principal! O que tu ganhas primeiro! Porque o Volte é tipo muito forte! Disse que podia ser aquele das granadas! Então o Volte a custar setecentas! E o... E o... Ser mais fácil! Porque nem há assim tanta gente que consiga fazer aquilo... Easy! Não é? Por exemplo! Eu estou na doze empacado! E disse-lhe para... Essa missão! Ou outras! Seria um pouco mais fácil! Apesar de ver isto ser quatro vezes um! Três vezes um! Ou dois vezes um! Porque eu não sei jogar com este novo personagem! Hummm! Mas tudo é bom! Agora estou-me a mandar coisas! Deixa-me gravar o vídeo! Eu gosto deste mapa! Não tem nada para eu me esconder! Para me transformar! Que é só porrada! É por que eu gosto deste mapa! Opa! Dai! Shinkan! Jesus! Não pessoal! Jesus mesmo! Olha só! Mano! Quase lhe deu um perfecto! Por que se vocês neste mapa encostam o adversário à parede! É vitória! Não é certo! To! Mais um morre! E o gás morre! É sempre! E disse-lhe para meter o Volts! Tipo Super Volts! Porque eu gosto do Volts! E se eu tivesse o Super Volts! Se fosse mais forte e mais rápido! Eu gostava! Percebem! Mas ele não tem! Ele é normal! Eu por acaso não gosto do Airy Beat Super Saiyan! Mas foi preciso! O Airy Beat Super Saiyan! Para transformar! O Airy Beat Super Saiyan! De um Blue! Eu faço! Eu também gosto deste mapa! Pessoal não gostar das plataformas que tem em cima! Gosto deste mapa! Mas este com o modelo do pontapé bem lindo! E o do Morro também! E também disse-lhe para ele! Para cada personagem ter nível! Para depois ter uns atributos! E a cada nível ganhas! Um point! E evolui-se o outro! E devido a o trânsito da versão dos atributos! Eu acho que é muito bom! A segunda! E a segunda! A segunda! E aí!